Olá a todos, eu sou a Joselda Haynes e hoje eu estou invadindo o canal do meu irmão do YouTube. No YouTube e no Instagram e no Facebook, então vocês deixem nos comentários, dicas ou perguntas, curiosidades que você tem sobre a gente dos Estados Unidos ou do Brasil também, considerando que eu vivi a maior parte da minha vida no Brasil, embora eu viva nos Estados Unidos há mais de 10 anos, eu ficarei muito feliz em dividir minha experiência tanto passada como presente como futuro e espero de alguma forma acrescentar e agregar alguma coisa na vida de vocês, mesmo que seja uma pessoa que seja motivada, isso já me fará muito feliz. Então, sigam a gente, subscribe, like, comment on the video e eu vou postar, pretendo fazer pelo menos uma vez por semana alguma coisa, deixem nos comentários coisas que vocês gostariam de saber, perguntas pra gente e a gente vai responder.